A cidade mais alemã do Brasil também ganhou um museu com brinquedos antigos. Quem é da nossa idade? Não tão velha assim. Mas olha só, são mais de 3 mil peças que vão desde a década de 20 até os dias atuais. As peças fazem parte da coleção particular do engenheiro Adolar Ferreira Filho. A proposta é o quê? Proporcionar ao adulto uma volta ao passado e às crianças a possibilidade de conhecer os brinquedos que o papai brincava naquela época, que o vovô brincava. Essa boneca ali assusta, mas é o que tinha na época. Olha só, que legal. E você pode conferir esse museu dos brinquedos de Pomerode. Tem mais imagens? Pode botar, porque olha só. Olha a bicicletinha antiga ali, que bonitinha. Linda a bicicleta, linda? Olha esse carrinho aí. Esse é do nosso tempo. Joguinho de botão, aqui joguinho de botão, carrinho, esses soldadinhos. Olha o Rambo aí, olha o Rambo. Olha só, Playmobil, não é Playmobil? Playmobil, as gaitinhas. Olha que carrinho legal aí, olha só. A gente volta ao passado, né? Que bacana. Olha só quanto brinquedo legal. Olha esse ônibus ali, o tamanho. Olha os carrinhos. São os brinquedos que papai brincava, né? Mamãe brincava naquela boneca assusta. Mas é o que tinha realmente naquela época. Olha só, o curso olhando desse tamanho, né? Mas olha, hoje estão todos mais modernos. Mas olha só que legal, que acervo lindo. Então, você quer visitar o Museu do Brinquedo? Segunda-feira nós vamos trazer uma reportagem muito legal, especial para mostrar detalhes deste museu. Segunda-feira aqui no Balanço de Geral. Esse museu de Pomerode vai abrir todos os dias, das nove da manhã às seis da tarde. Custa R$ 25,00 por pessoa a visitação. E o espaço fica ali na rua Hermanveig, 544, bem no centro da cidade. Vale a pena prestigiar. E aí